Vou compartilhar com você no vídeo de hoje 6 itens de moda e beleza que são indispensáveis no meu dia a dia que eu sempre estou repondo, que não são tão comuns assim e que são ótimos para a gente presentear agora no final de ano seja para aquela pessoa do trabalho, aquele amigo secreto que você foi pego de surpresa ou alguém da família mesmo, fica ligado que esses 6 itens são mesmo assim essenciais você não vai passar vergonha nessa escolha eu sou Raiza Brito, falo de modo elegante e sofisticado aqui no canal se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui ou compartilha esse vídeo com aquela amiga que está super na dúvida do que compra para o amigo secreto e o primeiro item da minha lista é um hidratante de banho normalmente as pessoas gostam de presentear os outros com aqueles kits que já vem até pronto, da Natura, do Boticário que vem um hidratante, mas o hidratante de banho é muito mais útil do que o hidratante comum e ele serve para a maioria das pessoas de forma muito mais fácil porque é um item muito prático a gente sabe como o hidratante é importante para a nossa pele como deixar ela mais macia, mais perfumada mas nem sempre é prático, é fácil a gente estar aplicando no dia a dia imagina que você tomou banho de manhã cedo, vai para o trabalho passa aquele hidratante, mas está quente na sua região ou já precisa colocar logo a roupa em seguida então aquele hidratante muitas vezes fica grudando na nossa pele, na nossa roupa não é muito confortável eu pelo menos só gosto de usar hidratante mesmo antes de dormir de manhã eu não consigo e o hidratante de banho é algo que facilita a minha rotina porque eu estou ali no banho já, passei o sabonete depois, ó, hidratante de banho, enxagou, normal, muito rápido saio com a pele mais perfumada do banho então eu adoro ganhar esse tipo de presente e adoro também presentear tem opções mais baratinhas, tem opções mais caras também mas desde a Nivea até Boticário, todas as marcas praticamente têm opções de hidratante de banho em segundo lugar eu trago os braceletes sim, eu estou até com um aqui, né, que ele é dourado com pérola tenho outras opções de bracelete, vou mostrar aqui para vocês vou colocar no meu braço para vocês darem uma olhada comigo porque eu gosto tanto de presentear as pessoas com braceletes porque o bracelete é um item que a gente não costuma comprar muito e olha só, um bracelete como esse, como deixa o nosso look muito mais bonito, mais charmoso é uma peça que é interessante, que traz uma informação de moda e até para quem é alérgica, né, como eu, ele tem um outro material que não necessariamente é o dourado, é prático da gente utilizar é muito bonito sim e é mais fácil de acertar o gosto da pessoa porque brinco varia muito, né, tem gente que gosta de brinco mais colorido brinco mais discreto, brinco mais comprido tem gente que só usa brinco de ouro então é mais complicado a gente acertar na escolha do brinco mas no bracelete não, é muito mais simples mas é aquele pensamento que eu tenho, né eu gosto de presentear com uma coisa que a pessoa não pensa muito em comprar e brinco é uma coisa que a gente já compra bastante pra gente o bracelete não, ele geralmente fica um pouco de fora porque é uma peça a mais na composição do nosso look quando a gente pensa em acessório a gente coloca necessariamente um brinco às vezes um colar, né, uma gargantilha, um anel o bracelete ele fica por último sim nessa escolha então aqui eu trago essas três opções são três braceletes que eu tenho, que adoro todos são da Ravena Acessório a gente tem cupom de desconto lá eles têm um banho de ouro excelente, né que é muito bom pra quem tem alergia assim como eu consegue comprar as bijuterias deles tem um frete muito acessível usa Raiza 10 na hora da compra você vai ter 10% de desconto tem vários outros acessórios por lá então um presente aí baratinho muito bonito, com informação de moda com certeza as pessoas vão adorar em terceiro lugar eu trago itens que são de maquiagem mas também que trazem um tratamento pra sua pele o lábio, olhos, por exemplo esse protetor labial aqui da Nivea ele já protege o nosso lábio aí pra quem tá na praia, na piscina até mesmo no dia a dia sob o sol ele tem essa proteção pros raios ultravioletas e ele também traz uma cor bonita pro nosso lábio então fica hidratado e fica também bonito, né? tem esse papel de maquiagem junto com tratamento é super baratinho, ele vende na farmácia vale super a pena sim é um presente interessante, uma lembrancinha bonita pra você dar a alguém sabe, quando você quer mostrar a pessoa que você lembrou dela mas tá podendo gastar muito esse é um batom que eu não fico sem na minha necessaire acabou, já tô comprando outro então se eu ganhar 10 pra mim tá excelente é um presente que vale a pena sim ser dado baratinho e muito bom deixa eu fazer uma pausa pra pedir o seu like, né? deixa seu like aqui no vídeo pra o YouTube entender que esse conteúdo é de valor e a nossa comunidade de mulheres elegantes crescer cada vez mais, tá certo? vamos agora pro nosso quarto item você já viu algum salão de beleza que vende um cartão presente? gente, se tiver um salão aí na sua cidade que vende um cartão presente de manicure é uma excelente opção pra você tá presenteando outra pessoa eu pelo menos adoraria ganhar, né? sempre tento estar com minhas unhas cutiladas curtinhas, né? do tamanho que eu gosto lixadas, passando uma base e sempre quando eu posso também eu vou fazer a unha com a manicure gosto de passar aquele top coat ou pelo menos aquela esmaltação em gel pra que dure um pouco mais eu sou adepta disso, né? não das unhas em gel mas dessa esmaltação em gel que dura um pouco mais ela é interessante sim gosto muito das unhas na coloração nude vocês me pedem pra falar um pouco mais de unhas teremos vídeos aqui no canal me digam se vocês querem vídeo sobre unhas aqui nos comentários que aí eu trago com certeza mas as minhas preferidas são as unhas na coloração nude pela beleza, né? eu acho que fica mais natural isso traz mais elegância pela praticidade de combinar exatamente com todas as roupas a feminilidade principalmente porque à medida que vai descascando o esmalte é uma cor que não fica feia não é como um vermelho que apesar de eu achar belíssimo mas quando vai descascando fica logo evidente ali fica muito feio o nude não ele permite que a gente espere um pouquinho mais ele nem dá essa aparência assim de que tá descascando mesmo é bem interessante então pra você que tem um salão aí na sua cidade que vende esse cartão presente dá uma olhadinha porque é interessante pra gente presentear as pessoas que a gente gosta a pessoa vai ter aí um mês de unhas no salão algo nesse sentido é muito bacana em quinto lugar eu trago as flores eu já fui aquela pessoa de falar assim nossa, eu não gosto de ganhar flores porque acho que flor é uma coisa cara e que rapidamente ela se estraga não vale a pena a pessoa gastar o dinheiro pra me presentear com algo que em cinco dias acabou eu prefiro ganhar uma roupa eu prefiro ganhar outra coisa mas hoje eu entendo que as flores elas têm um simbolismo muito especial por trás e eu acho que é de uma delicadeza enorme a gente presentear particularmente falando eu até gosto mais de presentear com flores do que de receber as flores porque eu acho tão bonito eu acho um gesto tão delicado e as flores elas trazem esse feminino elas afloram isso elas deixam a casa perfumada mais bonita tudo bem se vai durar pouco tempo sabe a intenção é o momento do presente se você realmente pensa assim nossa, mas acaba muito rápido não quero dar flores naturais então vai naquelas floriculturas que tem flores desidratadas monta um arranjo bonito presenteia a pessoa com certeza flores desidratadas são uma boa opção de presente também por último não menos importante acho que é aquela opção assim mais certeira pra quando você não conhece muito bem a pessoa aqueles ambientes de trabalho que a gente tem um amigo secreto e a pessoa escolhida você não tem tanto contato assim com ela opte por um livro um livro sempre vai ser um presente bonito sofisticado elegante claro escolha um livro com um tema que não seja polêmico vou dar duas sugestões aqui atitude mental positiva que é um livro que eu gosto bastante e também o livro da Malala eu acho que é um livro que traz reflexões interessantes que tem essa questão mais histórica é um livro bom de ser lido e caso a pessoa não goste ou já tenha lido o livro ela pode ir na livraria e fazer uma troca escolher um outro livro pra ela fazer essa leitura tranquilamente mas é um presente bonito sim pode fazer essa escolha sem medo é isso você tem mais sugestões de presentes interessantes coisas aí da sua lista que você gosta de receber que você gosta de presentear que você não gosta de ficar sem então sempre é bem vindo um batom um hidratante esses itens que eu citei são coisas que eu sempre adoro ganhar então gosto também de presentear e acho que não fica algo tão intimista assim quando a gente vai presentear em amigo secreto nessas confraternizações não é legal a gente dar assim roupa porque a gente pode não conhecer muito bem o estilo da pessoa claro se é sua irmã se é uma amiga muito próxima aí tudo bem mas se não for acho que esses presentes eles são úteis são fáceis de comprar tem presentes pra todos os tipos de bolso aqui não é verdade? mas deixa seu comentário aqui vamos enriquecer essa comunidade pra gente ter mais opções ainda Natal tá chegando a gente não quer passar dificuldade nessa escolha obrigada por ter assistido aqui um beijão e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau